E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, tive a oportunidade de testar um carro, assim, talvez um dos melhores carros que eu já pude experimentar até hoje, tá? Um carro muito legal, tem tudo a ver comigo que gosta de eficiência energética, gosta de performance e gosta de luxo, de conforto, segurança principalmente. Só que quando o carro é muito bacana, a gente não tem aquele tempo que geralmente a gente consegue com outros carros, os carros comuns, tem uma frota grande de imprensa, mas quando o carro é mais nichado assim, não tem tanto carro, então eu pude ficar com ele quatro dias somente. Peguei na quinta-feira, hoje é segunda-feira e daqui a pouco eu tenho que entregar, então eu aproveitei o máximo até o final de semana para poder passar para vocês um pouco aí dessa experiência, tá bom? Esse aqui é o BID RAN, até a minha filhinha aprendeu a falar, deixa eu ver se eu consigo achar e colocar para vocês aí ela falando o nome do carro. Tá aqui essa maravilha com essa frenteira gigantesca, esse sim tem frenteira, viu? Olha o tamanho desse carro, o carro é largo, o carro é gigantesco, vou tentar colocar para vocês aí as medidas na tela, porque aí vocês ficam sabendo de entre-eixo, comprimento e largura dessa beleza aqui com esses faróis em LED. A galera deve estar sentindo falta de alguma colmeia aqui na frente para poder refrigerar o carro, mas é um carro elétrico e eu vou mostrar maiores detalhes depois para vocês. Algumas pessoas falaram que ele parece com o Civic. Bom, pode lembrar, mas é diferente, é bem diferente. Detalhes aqui que depois eu vou explicar para que serve, para trabalhar com o sistema de radar dele, tem a câmera também lá em cima, né? E, cara, ficar aqui nessa parte de design, de desenho e tudo mais, eu vou passar rapidamente porque tem reviews bons aí na internet com detalhes. Então eu vou falar basicamente bem rápido porque eu quero falar da experiência de pilotar, tá bom? Bom, o carro é belo de todos os ângulos, não tem como não achar esse carro bonito. É questão de bom gosto, tá? Isso aqui não tem como, não tem, você vai procurar e não vai achar defeito no carro, não tem. Se você gosta de carro, esse carro é maravilhoso, é um carro muito, muito, muito legal. BID design, ó, bem, bem sutil aqui, ó, bem legal. As maçanetas são do tipo dos carros da Tesla, né? Que você dá aquele, dá aquele toquinho nela assim, ela sai, né? Para você abrir as portas. Aqui nós temos, nessa versão que é uma pré-série, ele tem desse lado uma tomada para entrada de dispenser de alta potência, ou seja, aquele dispenser que consegue carregar essa bateria de mais de 70 kWh em coisa de 40 minutos, ele consegue entregar 80%, então é igual encher o tanque de um carro. Conecta, vai lá tomar um café, alguma coisa, não é bem encher o tanque de um carro não, mas é bem mais rápido, tá bom? Então tem aqui, e no Brasil, por enquanto, está sendo utilizado ali o padrão, um adaptador dele. Aqui, a traseira do carro, tem, eu acho que eu vi review aí de gente falando que não gostou, eu achei legal aqui, ó, construindo seus sonhos, né? É bacana, e aqui um detalhe do, dizendo que é um carro elétrico, totalmente elétrico, e aqui o 3.9S, né? Um carro desse tamanho, faz a gente pensar assim, pô, é um carro V6? Quem é um V6 para andar com isso daqui? Isso aqui tem desempenho de super esportivo, para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar também nesse vídeo a aceleração dele de 0 a 100, que fica nessa casa aqui de 3.8, 3.9. Eu consegui menos, porque eu vi recorde gravado lá no computador de bordo, mas tem pegadinha, como é que os caras conseguem esse número, eu vou mostrar para vocês como é que você faz para parecer o super caro aí, tá bom? Porta-malas, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, não é um porta-malas muito grande. Aqui, do lado de cá, mais uma entrada aqui para fazer o carregamento. Rodas enormes, aquele sistema de roda eficiente, né? Que tem aquele sistema aerodinâmico para gerar menos turbulência e ruído, galera. Ruído, o silêncio que esse carro faz. Nem o barulho dos pneus você escuta direito. Tamanho, a qualidade do isolamento dele. É um carro muito, muito bem feito. E quando a gente fala aqui na frente, a gente tem um sistema de freio esparrudo, gigantesco, com pinças Brembo. Eu fiquei pensando, puxa, o carro tem regenerativo? Para que eu preciso de um freio tão grande? Porque o sistema de regenerativo adotado aqui pela BID, ela calibrou para ter regeneração, mas não é aquele negócio que amarra muito o carro. Então, na hora da frenagem, ela preferiu também deixar à disposição do motorista um sistema de freio seguro, um dos melhores do mundo, né? Às vezes, quando a gente vai fazer um review de um carro, colocar a nossa opinião, a gente tem que ter bastante cuidado com aquilo que a gente acha que é supérfluo ou não. Nesse carro, a primeiro momento, algumas coisas falam, eu falei, será que precisa? Mas depois que você usa, você vê que faz diferença. Isso aqui, por exemplo, abrir a tampa do porta-malas. Não é um SUV, não é um carro, né? Mas abrir eletricamente. Cara, depois que você acostuma, eu fui comprar agora uma miniatura, eu fui lá no, naquele shopping suspenso que tem em cima da bandeirante, fui lá comprar uma miniatura, uma miniatura bonita. Vou mostrar para vocês depois, uma Mercedes bem bacana. E aí, eu estou vindo com a minha caixinha, só coloca. E aqui, olha só esse porta-malas. Não tem o que discutir, né? O que você colocar aqui dentro, não se preocupe, porque ele vai fechar, porque os pescoços de gãs são todos tampados. Então, isso aqui é luxo, todo forrado, com ali um acesso para quem está dentro do carro, precisar pegar alguma coisa aqui dentro, né? Se você guarda alguma coisa que precisa de ter acesso, você tem. Aqui, tudo muito forrado, kit, né? Para reparo dos pneus, né? Tudo bonitinho, bacana. E aqui está meio bagunçado, por quê? Eu estava usando, né? Então, eu tenho o carregador residencial, vou mostrar ainda para vocês nesse vídeo. É um carregador que você liga na tomada 220 convencional, mas só que carrega o carro 1.2 kWh. Aí você faz o cálculo, né? Se você rodar pouco, eu gastei 10 kWh no dia. Beleza, vai dar para carregar à noite. Mas se você rodar bastante e esgotar a bateria dele, vai ficar complicado de carregar numa tomada convencional. Já no dispenser de 5, 7 kWh, aí a coisa melhora, tá bom? O bom mesmo é as versões que vão chegar para serem comercializadas, que vão permitir a carga ultra rápida, tá bom? A passagem de elétrons rápida, tá bom? Tudo é limitado pela eletrônica do carro, os pinos, né? O tipo de pino que é usado, as bitolas, os cabos, olha só a diferença, olha só esse cabo como é que é. Tá vendo? É um cabo mais fino, para uma determinada corrente poder passar, né? Então, é isso daqui. Ele tem um adaptador para você ligar no tipo 2, que é o mais usado, mas o carro já vai vir com o tipo 2 quando tiver comercializando normalmente. Apertei, parece, sabe? Parece que é excesso de equipamento, mas não. Quem tem um carro desse, utiliza. Muito bem, o que mais? Sam, vou falar igual os jornalistas, essa assinatura de iluminação, olha que coisa bonita, é bonito o carro. Eu só posso dizer para você que é lindo, esse carro à noite é lindo, beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. aqui, ó, a tomada do padrão chinês. Então, os carros que vão vir, vão vir com padrão, já o padrão é tipo 2, que é o mais comum, né? Ele informa aqui na tampa, né? O que significa, né? A hora que está carregando, se está comunicando ou não com o carregador e ele fica piscando verde enquanto está fazendo a recarga. do outro lado, aqui, ó, é o de alta. Olha só, é de alta, 750 volts, 200 amperes, olha só, tem até uma tampinha. E olha só a largura aqui do conector, né? Isso aqui é para permitir uma passagem de corrente, assim, alta, né? Então, essa é a diferença. Por enquanto, a gente não tem o adaptador, não tem nenhum posto, um eletroposto que tenha esse padrão. Então, eles vão mudar para poder receber, né? Muito bem, a gente mostrou ali. Aqui ele tem um teto muito legal, que funciona bacana. Aqui dentro, na hora que eu abro a porta, o banco já afastou e o volante entrou. Vamos fazer de novo para a galera ver, olha só, a hora que eu fechar a porta, a produção fecha, filma ali dentro o volante e o banco. Olha só, fechei a porta, ele, ó, voltou com o volante e o banco para a posição. Abri a porta, ele vai permitir o quê? Apesar dele ser imenso, de ser um carro grande, confortável, ele ainda se ajusta para vestir melhor o condutor, né? E por falar em vestir melhor o condutor, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, assim que eu falar da vida a bordo do motorista aqui, tá bom? Vamos lá. Entrei. Chave presencial, obviamente. Tem portinha para cá, tem portinhas para cá, tem bastante coisa. Um carregador de indução que funciona, um carregador de indução que funciona, funciona bem. E aqui eu liguei o carro, tá? Eu liguei o carro, muito bem. Aqui eu tenho uma tela gigante, que eu posso configurar ela, mudar os mostradores e tudo mais. Tá pronto, ó, se eu colocar em D aqui o carro tá ok. Aqui a minha autonomia. E aqui eu tenho essa tela. É interessante essa tela, porque ela é grande. Conversa direitinho aqui com o carro. Já vi pessoas comentando, ah, por que a tela é grande? É aquela coisa, quando tem uma tela pequena, fala que podia ser maior. Quando ela é maior, podia ser, ah, podia ser um pouco maior. Quando ela é top, gigante, aí a galera podia ser menor. Me ajuda aí, né? Ela é útil. Por quê? Tá tudo aqui. Não tô falando só de Waze e tal, não. Tô falando disso aqui, ó. Eu tenho tudo do carro aqui, eu controlo tudo dele. Se eu quero, por exemplo, abrir o teto solar, por exemplo. Eu quero mexer aqui, ó. Eu tenho um desenho do carro completo aqui. Eu quero abrir... Aqui, ó. Curtinha, né? E teto aqui, abre tudo, ó. Aqui eu já dei o geral. Aqui, abre em 63% uma e aqui abre tudo, ó. Fechei o teto. Quero fechar a cortinha, né? E vai aparecendo aqui, ó. Tempo real. Vou deixar aberto, porque a iluminação nunca é demais pra gente poder mostrar o carro. E mostra tudo aqui. É um computador de bordo muito, muito, muito legal. Outra coisa bacana. No ar-condicionado desse carro. Eu vou mostrar pra vocês, aqui nesse vídeo, uma experiência muito legal. Porque ele tem um filtro, um ionizador. Eu aperto esse botão aqui, ó. Ion. Esse ion aqui, ele mostra como que tá a parte de poluição fora e o que ele tá entregando dentro do carro. Você vai falar, mas funciona mesmo, ADG? Funciona. Eu tive a oportunidade de pegar a estrada com ele e entrar dentro em túneis com caminhões. Vamos fazer o seguinte. Acompanha aí pra vocês verem o que que acontece. Aí, pessoal. Tá subindo aqui os PPM, ó. 29, 28. Tá vendo? Por quê? Tem um caminhonete diesel desregulado aí na frente, ó. Ó, a fumaça que ela solta. Tá vendo aqui? Tucho de fumaça. O sensor capta e o meu filtro aqui tá ativando, ó. 21, 22. Olha como é que o bicho tá, ó. Tá atrás dela. 31, ó. Já começou a ficar moderado. O que faz mal ali, se não tivesse com um filtro bacana, ó. Aqui já tá maus. Entendeu? Aí eu vou afastar um pouquinho. Eu vou sair de trás desse carro. E aqui dentro tá legal. Tá conseguindo manter o padrão aqui dentro, ó. Tá bom. Mas eu vou ficar longe daquele carro diesel ali um pouquinho. Vou sair de trás dele. E vou mostrar pra vocês, ó. Vamos distanciar. Ainda tem muita fumaça, ó. Tá começando a diminuir, ó. À medida que eu tô afastando daquele carro. Já começou a entrar no moderado de novo. Tá diminuindo. Tá diminuindo mais ainda. Vou sair pra outra faixa. Vou pra outra faixa. Vai diminuir mais ainda. Isso é o ar. A poluição do ar externo. Ó. Show, né? E aqui dentro, ó. Tá tremendo. Tá com o reciclo aberto, galera. E o sistema de ionização tá filtrando. Tá purificando o ar. Show demais, né? Entenderam? O que que é realmente você poder filtrar o ar externo pra quem tá dentro do carro? Pra sua família, pros seus filhos e tudo mais? Até então, quando você não conhece, você não quer. Você não importa. Mas depois que você conhece, você sabe o que você pode entregar pra você e pra sua família. Quando você fala de conforto, né? E segurança também, né? Saúde e segurança também. E tá aqui essa maravilha. Tem muita coisa que eu podia mostrar pra vocês aqui. Você pode configurar a ventilação do banco, o aquecimento. Então, não tem como. Aqui, você vai ficar confortável. Essas luzes aqui em torno do carro, você pode mexer também. Você pode, por exemplo, ah, eu quero configurar esse carro pra ele poder ficar todo, todo bonitão. Por exemplo, aqui, ó. Quero deixar o carro aqui, ó. Car configurações aqui. Então, eu tenho aqui controle do fluxo de energia. Ah, eu quero ver o fluxo de energia. Ah, eu quero ver a hora de fazer as manutenções, informações. Aqui eu tenho várias configurações, principalmente, aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Isso daqui é muito bacana. Cadê? 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 Aqui. Isso. Aqui, cara, pra quem tem criança, quem tem criança, a garotada pira com isso daqui, mas pra gente também. A famosa cromoterapia. Você já viu que tem banheiras que tem luz? Você pode deixar o carro, mas, assim, dentro do seu humor. Vamos imaginar que você tá naquela pegada, acabou de assistir o Top Gun, tá nervosão, pá, denguezona na cabeça, vem cá, poup, poup, joga o vermelhão. Vermelho. Rosa não, vermelho, né? Rosa não, rosa, vamos deixar pras meninas aí. Você põe vermelho. Você tá light, você tá de boa, tá tranquilo, tá sereno. Tem uma luz branca, uma luz mais branquinha. Você pode colocar uma luz azul, né? Azul. Ou, no ano novo, de repente, se você não concorda muito com a roupa branca, você põe também a amarelinha, tá bom? Tem vários, você controla tudo aqui. Eu gostei de ficar aqui naquela luz meio azulada, assim, é legal. É gostoso isso. Todas as funções, tem câmera, tem câmera aqui dentro do carro, com a portinhola, com os mais neuróticos. Se você for neurótico, você pode tampar pra ninguém, hackear o seu carro e ver o tanto que você é feio. É ou não é? Não é brincadeira. Aqui eu tenho um controle tudo com botões, assim, olha só, toques suaves, ó. Toquei, funcionou. Esbarrei o dedo, parou. Toquei de novo. Olha as luzes, ó. Não são botões. Ó, eu mexo na intensidade, ó. Intensidade e tudo mais. É só tocar. Se eu fechar a porta, eu apago também tudo em toques. Sistema de airbag. Tem um monte de airbag, tá aí na tela pra vocês. Tem airbag pra todo lado do carro. Vou deixar pra vocês verem os airbags que tem. Sistema de som. Muito bom de qualidade. É um som pra quem quer curtir o carro. Não o idiota que quer externar. Então, é aquele negócio. É um som muito bom, com efeito de palco. Tem aqui um alto-falante no centro. Aqui, direcionado pra você. Lá atrás, tem um som agradável. Um som de qualidade, com graves bons. Pra quem tá dentro do carro. Não, mais uma vez, não foi feito para imbecis que abram vidro e querem colocar música pra outro ouvir. Então, esse aqui é carro pra outro nível de pessoa. Beleza? Todos os controles aqui e tudo mais. Aqui é chovendo molhado, né? Ficar falando de algumas coisas. Regulagem de altura e profundidade do volante. Tudo elétrico. Você pode ajustar esse banco aqui também. Você tem um controle aqui, ó. Que é pra frente. Que é mexer no banco. Você movimenta aqui também. E eu vou explicar pra você o porquê disso daqui a pouco. Tá bom? Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho o porquê disso. Deixa eu abrir novamente aqui a nossa cortina. Aqui eu tenho muita coisa legal. Ainda vai ser incrementado muita coisa nesse carro. Mais uma vez, é uma unidade pré-série. Esse interior desse jeito aqui ficou lindo. Com esse couro café. Acho mais legal do que aquela versão que tem os detalhes em vermelho. Eu, particularmente, prefiro uma coisa um pouquinho mais tranquila. Mais sóbria. É a idade, né, pessoal? A idade vai chegando. Você já vai começando a mudar um pouquinho. Sistema de ar-condicionado. Show! Aqui, ó. Fica mudando o tom também, pessoal. Aqui na... É muito legal o carro. Vocês não tem noção tanto que é legal esse carro. E pra dirigir, quanto que esse carro é na mão. Como que esse carro é estável. Tá bom? Aquele controle, velocidade adaptativa, permanência em faixa. Eu vou ver se eu consigo rechear esse vídeo com alguns momentos que eu pude gravar rapidamente pra vocês. Agora, vamos falar um pouquinho de uma coisa importante. Você compra um carro de luxo. Você é um cara que tem muita grana. Tem uma grana legal. Um cara de sucesso. Trabalhou bastante. E quer comprar um carro legal. Porém, você é uma pessoa ocupada. E você, às vezes, está um pouco meio que cansado. Durante a semana não está afim de dirigir o carro. Ou nunca quer dirigir o carro. Você não pode. Você tem que... Seu tempo custa dinheiro. E aí, quem é que anda de boa no carro? Um motorista. Anda de boa. Tudo aqui vai confortável. O melhor banco é o do motorista. A melhor climatização. A experiência a bordo é mais legal pro motorista, né? Geralmente, quem vai no banco de trás tem ali o banco. E tem que ficar falando pro motorista o que é pra fazer, né? Aqui a história é um pouquinho diferente. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao espaçoso, né? BID TAM. Ali no meio, já deu pra ver, né? Já deu pra perceber, né? Ok. Vamos lá. Você é um executivo, um diretor de uma empresa. Você é um cara de sucesso. Dono de uma oficina mecânica. Não é ou não é? E aí você, cara, você tem que resolver coisa no computador. Você precisa ir trabalhando. O seu tempo é dinheiro. Você não pode ficar perdendo muito tempo dirigindo o carro. No final de semana, beleza. Mas durante a semana, você quer o quê? Conforto. Quero segurança. E quero resolver meus BOs. Cara, como é que faz, hein? Puxa vida. Ô, motor. Melhor um pouquinho o ar-condicionado aqui atrás pra mim. Chato, né? Fecha o teto. Tá me incomodando. Chato, né? Pois é. Nesse aqui, a história é diferente. Aqui, ó. Você tem tudo. Todo o controle do carro. Todinho, todinho, todinho. Inclusive, tá vendo o banco aqui? Eu escolho qual banco eu quero mexer. E eu já vou jogar esse banco pra frente aí, ó. Dá licença. Deixa essa bagaça desse banco lá pra frente. Eu quero cruzar minha perna e trabalhar. Ok? Tá tudo aqui. Eu controlo o carro aqui. É um carro feito. E ainda mais o encosto também, ó. Pronto. Tô confortável, não tô, chefe? Hã? Bonito, né? Pois é. Legal, né? Pois é. Mas e o meu banco aqui? Dá pra fazer alguma coisa esse banco meu aqui? Pô, esse aqui eu... Dá. Ó. Aqui eu tô na posição normal. Ok? Só que eu quero dar uma relaxadinha. Ó. Quero dar uma relaxada. Quero ir mais confortável. Legal, né? Quero controlar o meu ar-condicionado. Quero uma temperatura agradável. Vou controlar a minha velocidade e a temperatura aqui na parte de trás. Isso é. Se eu quiser mexer aqui também, se eu quiser ter o trabalho de ter que mexer aqui pra quê? Tá na mão, cara. Então tá tudo aqui. Inclusive vídeo e outras coisas mais. Ah, falei do teto, né? Cara, tá me incomodando essa luz, hein? Tá me incomodando. Deixa eu fechar isso aqui. O carro. Quem vai aqui atrás também controla as funções. Música, né? A parte de multimídia. Teto solar, ar-condicionado, inclinação do banco. Você controla o banco aqui da frente e também, se você quiser controlar manualmente, tem esses controles aqui ao lado. E você vai muito, mas muito confortável nessa nave. Ah, tomar um gorózinho? Você tá aqui atrás, você pode. Já tá voltando? Nada a vender também. Você coloca a sua garrafa ou a sua lata, que é o seu copo e tá de boa. Tá bom? É um carro simplesmente sensacional. Criança, tem também aqui. Olha os pontos de fixação. Mostra aqui, produção. Ele tem o Isofix, mas olha só o detalhe. Ainda é tudo cobertinho. Olha isso. Onde você vai encaixar o Isofix, tudo tampadinho, tudo bonitinho. Sabe? Uma textura, uma maciez do banco na medida. Caixas de som nas portas de trás. Acabamento é premium no carro todo. Não precisa nem discutir. E aqui atrás também eu tenho caixas de som com o subwoofer. Então, show de bola. O carro é bacana demais. Demais mesmo. Tá bom? Bom, eu acho que por mais que eu fale, vai ficar faltando alguma coisa. Isso é um complemento para os colegas que já fizeram. Aqui, vidro e o controle também. Tá vendo o formato aqui do banco? O formato do banco, tipo como se fosse o banco, você controla aqui também. Ó, pra frente. Pra trás. Atenção. O senhor aí. Chegou lá. Não tem que provar nada pra ninguém. Não precisa comprar. Não tem que mostrar nada pra ninguém. Você quer conforto. Pega uma bagaça dessas aqui. E outra coisa. Isso acelera. Acelera com força. O carro anda. É ecologicamente correto. No meu caso, eu olho que não gasta dinheiro com combustível. E dá pra ir de boassa aqui atrás, curtindo de fato o seu carro, né? Deve ser triste, né? Comprar uma nave, comprar um carrão e ter que ficar aí se matando atrás, sem conforto. Seu motorista curtindo a pilotagem de uma nave, complicado, né? E aí, estão gostando de ver o carro? Sim. Não é um carro pra qualquer pessoa. Tem um nicho. Tem um mercado. Muitas pessoas ficam, ah, uma pena que custa tão caro. Não. Existem produtos pra um segmento. O conselho que eu te dou é trabalho, velho. Trabalhe, desenvolve ideias, evolua. Inove pra você ganhar dinheiro e poder comprar um carro desse na hora que você quiser. É ou não é? Não é assim que tem que ser? Pois muito bem. É um carro maravilhoso. E pode ser caro pra maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Mas ele é barato quando comparado a veículos do mesmo segmento. Vamos dizer assim. Ele é superior a muitos carros que custam isso. Carros de luxo. Então ele tem muito mais. Ele entrega muito mais. E por falar em detalhes do carro, vou fazer uma coisa que os colegas não conseguem mostrar porque não tem uma estrutura dessa disponível. Vamos colocar aí no elevador, subir o carro, abrir o capô e ver o que tem aqui. Coloquei o gigante aqui no alto, no elevador, pra vocês terem uma noção da diferença de um carro totalmente elétrico pra um carro a combustão. Olha a quantidade de coisas que foram abolidas aqui. Você não tem mais o escapamento. Você não tem mais um cárter de óleo. Não sabe? É simplesmente uma mudança completamente de ideia. O carro simplesmente muda da água pro vinho. Aquela coisa foi toda jogada de lado. Tudo aquilo que gera calor, ruído, foi substituído por um componente mais eficiente. Que gera calor, mas muito menos do que o motor térmico. Vamos lá. A gente tá aqui. O bichão tá no alto. A gente vê detalhes de um pouco de pegar aqui, de raspar, aquelas raspadinhas normais que tem. Se você dirigir esse carro com cautela, você não vai raspar o carro. Mas se for agressivo demais, vai acontecer de você raspar, principalmente em lombadas. Essa parte aqui vai raspar, mas é muito resistente. Já foi pensado pra isso, pra proteger a bateria. É uma chapa de proteção aqui que... Brincadeira, tudo fechado. Isso também melhora o efeito aerodinâmico do carro. Você tem uma fluidez de ar aqui. Então o carro é muito, extremamente silencioso. Olhando aqui a parte de construção, braço oscilante, barra estabilizadora, bieleta. É tudo muito parrudo. É tudo muito robusto, muito bem feito. Então eu acho que não é um carro que vai dar amolação. É um padrão de construção muito parecido com o que eu vejo nos carros japoneses. Uma coisa que eu percebi é que o pneu já está próximo de meia vida com 10 mil quilômetros. Por quê? Carro de projornalista, carro frota de imprensa. A galera vai pisar. Não vou dizer que eu pisei. A gente pisa, a gente testa o carro, a gente curte. Até porque a gente precisa ter a impressão. Então a gente vê que pneu é uma coisa que o carro elétrico consome mais. Porque eu entrego torque, potência e torque nesse bichão aqui. Ele sai arrastando mesmo. Não tem essa, não tem conversa. Encher o pé, ele traciona. Então gasta pneu, tá bom? Ele tem os pontos certinhos para você ancorar aqui, para colocar o elevador. Então não tem risco para fazer a manutenção. Você precisa descer o conjunto de baterias. Você vai soltar tudo e vai poder descer com aquela ferramenta especial. É uma bateria gigantesca. Gigantesca. Dá até para ver na plaquinha aqui. Uma bateria de 570 volts. Pelo que está aqui. Está aqui escrito aqui. 570 volts. Tem aqui o controle, né? De quanto ela foi montada. Foi em 2021. Aqui a suspensão também muito parruda. Multibraços. Muito legal. Amortecedores com molas helicoidais. Sem bolsas de ar. Uma coisa que me chamou a atenção. O carro tem uma suspensão extremamente eficiente. Uma suspensão gostosa. O carro tem uma estabilidade. Mas não encher o carro de bolsas de ar. Ou aquelas coisas que podem gerar uma manutenção mais complicada na frente, tá bom? Se não me engano, olhando aqui, não tem nem fios aqui ligados no amortecedor. Para poder mexer com a parte de endurecimento ou não. Eu não percebi isso, tá bom? Freio de estacionamento elétrico. É mesmo. Será que é? É, né? Pois é. E o pneu traseiro gasta um pouco menos do que o dianteiro, porque o dianteiro você está fazendo curvas ali em alta e tudo mais. Mas gasta também porque ele entrega tração total. Tem motor na frente e atrás. Dá para ver por aqui, ó. Está vendo a semiárvore aqui? Pois é, semiárvore com homocinética, né? O famoso semi-eixo. O motorzão elétrico está aqui, ó. Tem o motorzão elétrico aqui, ó. Sequinho, sequinho. Não é bacana, sem óleo, né? Tem o motorzão elétrico aqui e tem o motorzão elétrico lá na frente. E aí, como é que fica a distribuição de peso de um carro desse? Será que fica melhor do que os 60, 40 que a gente está acostumado? Vamos descobrir? É, meu amigo. 2.170 quilos a ficha técnica. Na nossa balança, 2.132. 2.132 quilos. Porém, o que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte. 522. Aqui, ó. 25, 25, 26, 24. Olha a distribuição de peso desse carro. É por isso que parece que está no trilho. É por isso que quando você está em alta velocidade, está a 180. Que ele é o que chega eletronicamente controlado. Você parece que está dirigindo um carro a 100 km por hora. Tamanha a segurança que ele passa para você. Além das dimensões, a distribuição de peso de um carro elétrico é diferente. Porque eu tenho motor elétrico aqui na frente, motor elétrico ali atrás e todo um pensamento no desenvolvimento do veículo para ter esses números aqui. Incrível. O peso está bem próximo porque leva em consideração, às vezes, alguma outra coisa. O tanque não tem como mexer. Não sei se leva em consideração também o peso de motorista. Mas aqui, a diferença de 50 quilos da ficha técnica, mais a distribuição de peso perfeita. Vamos abrir a boca do bicho? Imagina o que tem aqui debaixo, hein? Tem uma tampa. Ah, é para você poder conferir pelo menos o nível do fluido de freio. E também ter uma noção de como é que está o líquido do sistema de arrefecimento. Porque esse carro também gera calor, como eu disse. Lembra? Pois é, também gera calor. Não é igual ao motor térmico a combustão, mas gera calor também e precisa trocar calor. Eu queria ver se dá para abrir isso daqui. Será que dá? Como é que funciona? Acho que eu vi um cara abrindo isso aqui. Fazendo... Ah, é de pressão. Tem um botõezinho esse aqui, ó. Vou tirar com cuidado. O pessoal da BID não fica com raiva não, mas o meu canal é de técnica, tá? Se eu não mostrar para o pessoal isso aqui, eles vão... Eu vou ter cuidado, não vou quebrar não. Tá? Sei que o carro custa mais de meia milha. Ah, tá. E está preso aqui. Ok. Ah, tá. Ah, tem um botãozinho. Está faltando um. Ixi, vão achar que foi eu que sumi com o negócio. O BID só tinha uma presilha. Alguém andou sumindo com a outra. Tá? Foi eu não. Vamos lá. Vamos abrir aqui, mostrar para vocês. Opa! Tampa do motor. Olha só. Tem coisa termina... É, manta aqui. E olha só. Até na tampa de acabamento tem também um cuidado aqui, né? Um zelo, né? E aqui o bichão, o coração. Olha o jeito certo de fazer, ó. Está aqui, ó. Pronto. Né? Carro de frota de imprensa. Tem que cuidar dele, né? Muito bem, senhoras e senhores. Aqui, a gente vê o que está sendo repetido praticamente lá atrás, né? Lá atrás eu não vou ter, de repente, essa parte, mas eu vou ter motor. E olha só. Olha só o detalhe da construção dessa coisa. Muito bem feito, pessoal. Cara, você consegue ver qualidade? Um pequeno detalhe, para quem acompanha o meu trabalho há mais tempo, sabe o que eu procuro. Como é feita a fixação? Se tem interferência de peças? E a gente vê aqui que tem uma preocupação, cara. Tudo em alumínio. Essa longarina aqui em alumínio. Onde vai a inversor de frequência, o controlador, os cabos muito bem posicionados, muito bem encaixados. Até a bateria de baixa dele, a bateria de 12 volts, é de íons de lítio. Dá para ver aqui, ó. É uma bateria diferente da bateria automotiva. Tem a capacidade de uma bateria automotiva, porém, íons de lítio. Bem posicionado aqui. Aqui o detalhe para a parte de ar-condicionado. Eu não consegui pegar informação técnica, como é feita a refrigeração dessas baterias. Mas eu acho que tem um evaporador exclusivo. São baterias de alta potência e entrega muito. Então, é uma descarga rápida quando você enche o pé nele. E olhando aqui, bacana. Pontos de fixação. Aqui nós temos um radiador, eletroventilador, porque eu preciso tirar calor. Onde que a água entra? Aqui, ó. Nessa parte de inversor de frequência, tudo mais aqui que controla. Então, eu tenho aqui uma bomba elétrica. Como é que a água circula, pessoal? Olha que bacana. Eu tenho radiador, eu tenho eletroventilador e preciso circular a água. Eu não tenho uma bomba d'água normal. Por correr, eu tenho uma bomba elétrica. Aqui, ó. Essa é uma bomba elétrica que circula a água. Vem do reservatório, tudo bonitinho. Entra aqui, ó. Entra aqui. Deve sair aqui no outro lado, né? Entra e sai no outro ponto. E, ah, é. Entra e sai por aqui, ó. Passa em um monte de lugar. Bem bacana. Vou ficar esperto aqui. Tem esse tubo aqui também, ali. Legal. Bem construído o carro, hein? Bem construído. Bem construído mesmo, tá? Pra quem tem aí preconceito com produtos chineses, né? Aqui a gente tá falando de outra pegada, outra ideia. Borrachinhas de volta, tu acabamento. Viu, dona BID? Sorry, me desculpem. Eles não querem nem me emprestar a outra unidade se vier eu fazendo isso aqui, né? Olha, produto é bom. Deixa eu mostrar que acho que o pessoal gosta de ver. Medo que me dá de fazer isso e dar uma mançada na vagança, mas não, tá beleza. Bom, pessoal, agora chegou a pior parte, que é a hora de levar o carro de volta. Esse carro eu curti. Minha família curtiu. Minha esposa gostou pra caramba. Minhas filhas amaram. Eu, como entusiasta, também gostei demais. Tem tudo aquilo que você busca no carro e mais. Beleza? Eu vou complementar esse vídeo, vai ter bastante informação. Quero ver se eu coloco algumas coisas legais também. O 0 a 100, eu brincando no 0 a 100 com ele, com o modo de drag dele. E depois batendo o recorde de todo mundo, né? Ou igualando a uma pessoa que tinha colocado um recorde lá. Eu também igualei o recorde dela e vou mostrar pra vocês como que a gente consegue ter uma velocidade ainda maior do que a declarada do carro, tá bom? Macete aqui do ADG pra você, beleza? Eu tô sem o sem parar. E aí, tudo bom, chefe? Bom dia, bom trabalho. Eu tô sem o sem parar. Então, o momento legal de você curtir um carro, uma arrancada dele, é na saída do... Valeu, chefe. É na saída aqui do pedágio. Mas aí você vai ver pra que serve um bom encosto de cabeça, olha. Entenderam? Pra que serve um bom encosto de cabeça agora? Quando o carro tem 70 kg de torque, você afunda nele, ó. Afunda no encosto de cabeça. É legal essa tela, pessoal, porque você tem uma amplitude da parte de GPS. Eu já tô vendo a 83 lá na frente. Se eu colocar numa tela normal, de alcance normal, por exemplo, eu tô usando ela assim. Aqui eu tô vendo ainda também que ela é grande. Mas em algumas telas no celular você não vai ver. Então, se você quer deixar a tela assim mais tranquila e tal, mas eu gosto, é assim mesmo. É escandalosa mesmo pra eu poder ver o planeta. Dá pra ver a curvatura da Terra. Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, a famosa SP-83, né, 083. Tô pegando aqui agora em sentido a Campinas. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que eu acho que é muito legal, né. O tempo todo eu deixo ativado aqui o assistência de permanência em faixa. O tempo todo. Independente de eu estar usando o Cruise Control ou não. Sempre eu deixo porque ele te auxilia, né. Mas, por exemplo, você tá numa rodovia, tá, igual eu peguei aqui agora. E eu quero deixar ele no adaptativo. Eu vou ligar, igual eu liguei aqui agora, e acionar. Pronto. Tá a 100 km por hora. Vamos lá. Tá aí, ó. Sem pisar o acelerador e freio, também não vou colocar a mão no volante. Ele vai ficar assim por alguns segundos. Se entrar algum carro na frente, ele vai frear, tudo sozinho. Daqui a pouco ele vai me dar um alerta sonoro e visual, falando. Coloca a mão no volante. Só apoia a mão no volante, ó. Coloquei, ó. Soltei. Ele vai fazer a curva, ó. O volante virando sozinho. Ele tá mantendo perfeitamente dentro da faixa. Legal demais, né. E não é o sistema ping-pong. Fica pra lá, pra cá. Não. Ele vai mantendo dentro da faixa com o auxílio do radar e das câmeras. Legal? Show, né. Segurança total, né. Desliguei aqui, então, o nosso cruz control. Tá na mão. Eu tô no controle aqui agora dos pedais, da potência. Porém, eu sempre deixo, né, repetindo, né. Sempre deixo o permanência em faixa ativado, porque há uma coisinha que você vai mexer aqui, um celular que você vai atender, ele te ajuda ali a fugir dessas situações inconvenientes. Beleza? Você já tá curtindo aqui as funções do carro, Olivia? O que você quer fazer? Tá gostoso aí. E esse pezinho parece um pãozinho. Vamos fechar o teto solar? Vamos fechar a cortina aqui, ó. Vamos lá, então. Modo drag ativado. Retinha. Planinho. Vai. Que isso, menino? Que isso, menino? É verdade. 3.9, moleque. Ah, moleque. O bicho é um canhão. Mas olha o 0,50, galera. Como o meu colega Gerson tinha medido lá, ó. Nossa senhora. Cara, que isso, 1.5, hein? Mas tem uns recordes aqui, pessoal. Tem gente que bateu o recorde aqui, ó. 1.3, eu consegui 1.5. Tem gente que fez 3.5. Tem gente que fez, eu no meu caso aqui, 3.8. Mas vamos explicar pra você como roubar nesse tipo de teste, né? Como roubar nesse tipo de teste. Vamos mostrar agora pra vocês. Vamos lá. Olha só. Agora eu consegui 3.5. Por que será que eu consegui 3.5 agora? Decida, né, pessoal? Decida. É isso. Não tem mágica. Se a montadora, se a fabricante do veículo diz que é 3.8 ou 3.9, é isso e pronto, acabou. Tem que fazer o teste no plano. Pronto, mostrei pra vocês porque que alguns espertinhos conseguem números melhores. À noite, esse é o visual, pessoal. Olha que painel de avião, né? Olha esse console. Carro é simplesmente uma nave, galera. Impressionante. Aqui eu tô no modo semi-autônomo, mantendo aí dentro da faixa. Bacana, né? Muito legal o carro. E o farol, né? Olha isso. Farol normal, ele o alto. Bruto, né? Olha. Sinistro, menino.